E compartilhar a tela. Estão vendo Alexander Fleming aí ou não? Sim. Bom dia, professor. Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia, galera. Então, antes de começarmos o conteúdo novo, nós vamos para a correção dos exercícios. Professor, esse é o conteúdo que vai cair no simulado, né? No simulado, exatamente. Antes de começar a aula, vou destacar com vocês. Lembrem sempre... Tá bom. O Joaquim divulgando para tomarem café. Sempre, né, Joaquim? Olha só. Então, vamos lá. Geometria, professor Gabriel. Sólido geométrico, que é o capítulo 14, né? Que nós vamos fazer no simulado. Então, eu deixei uns exercícios aí, da página 266. Vamos lá. Começando o número 1. Lembrem sempre de... Silencia o áudio de vocês. E na hora que eu fizer a pergunta, se quiser responder, vai lá. Vai lá e... Professor, que página mesmo? 266. Tira do mudo e responde. Número 1. Observe os sólidos a seguir e indique quais deles são poliedros. A letra A é poliedro ou não? E aí? Sim. Sim, sim. Sim, é poliedro. A letra B? Não. Não. É corpo redondo, chama. Tá bom? A letra C? Sim. É, sim. Sim. E a letra D? Não. Não, a letra B não é, porque tem curva. Tudo que tiver curva não é poliedro. A letra E? Não. Não, porque é um cone, tem curva. Não. A letra F? Sim. E a letra G? Não. E a letra H? Não. Olha o nome da letra H. A letra H chama-se tronco do cone. Seria quando você corta um pedaço dele. Então a resposta certa é essa aqui. Os sólidos, os são poliedros sólidos. A, C, F, G. Página 266. Obrigada. Imagina. Posso continuar? Professor. Pode falar. Professor. Pode falar. Ah, aquela, na página 271, eu falei pra, eu te mandei mensagem e eu, e tava errada mesmo as arestas? Tava errado. É 30 lá. Então, eu coloquei 30. Tá bom, então tá certo. Na hora que chegar lá, eu vou perguntar isso, que eu corrigi aqui. Eu coloquei 30, professor. Tá certo, o seu, então. Eu corrigi, eu pesquisei. O dodecaedro tem 30, certo? Só se ele não tivesse colocado a imagem. Aí poderia resolver sem ele. Mas como ele colocou a imagem, dá pra gente saber quantos tem. Vamos lá. Pesquise o significado da palavra poliedro. Professor, eu não consegui terminar. Pode voltar lá no slide? Posso. Olha aí. Os são poliedros sólidos A, C, F e G. Pronto, professor. Tá bom? Vamos lá. Pesquise o significado da palavra poliedro. Qual é a relação entre esse significado e a definição apresentada? Quem pode me falar o significado? Eu, eu, eu. Pode falar aí. Pedro Miquinote. Fala, Pedro. Poliedro significa muitas. Poliedro significa faces. Então, poliedro significa o que tem muitas faces. Exatamente. Poliedro significa o que tem muitas faces. Muito bom, Pedro. Ó, a palavra poliedro vem da junção da palavra grega poli, vários, e edra, faces. Assim, um poliedro é um sólido composto por várias faces. Tá bom? Certinho do Pedro. Pode colocar com as palavras de vocês, tá? Pode colocar assim, poli... Pronto, calma aí. Deixa eu terminar de ver a sua... Não, tá bom. Pode ir olhando. Pode colocar poli, vários. Poliedro, faces. Aí você colocar o poliedro, várias faces. É a definição dele. Certo? Posso continuar? Pode. Vamos lá? Então, três. Qual coisa eu vou falar? Professor, que página aqui é? Agora, 267. Tá, acabei de chegar aqui, peraí. Ah, não. Tranquilo. 267, tá bom? Exercício 3. Poliedros. Vamos lá. Quantos vértices, faces e arestas possuem o poliedro? Vamos começar aqui, ó. Quantos vértices tem esse prisma hexagonal? 12 vértices, professor. 12? Ó, 6 em cima e 6 embaixo. 12, certinho. Quantas faces? 8. 8 bases, professor. Muito bom. 6 ao redor e 2 bases. 8. Quantas arestas? 18 arestas, professor. 18. 6 em cima, 6 embaixo. 6 em cima, 6 embaixo e 6 em pé. Tá bom? Só um minutinho, galera. Deixa eu fazer uma coisinha aqui. Tá bom. Vamos lá. Deixa eu responder a Thalita. Olha só. Então, vamos lá. Arestas, vocês me disseram 18, certinho. Agora... Agora vamos para a pirâmide pentagonal. Quantos vértices tem a pirâmide pentagonal? Seis. 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 Muito bom. Seis. Quantas faces? Seis. Seis. Seis faces. Quantas arestas? Dez. Sete. Dez, ó. Cinco em pé e cinco deitados. Dez. E agora o prisma de base triangular ou prisma triangular. Quantos vértices? Seis. 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 Quantas faces? Cinco. Cinco. E quantas arestas? Nove. Nove. Ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Então, ó, galera. Foquem nessa ideia. Os alunos que ficaram com dificuldade, voltem no vídeo da aula da semana passada, porque eu mostro certinho o que é o vértice, que é o ponto de encontro das arestas. O que é as arestas, são essas linhas que delimitam o sólido. E o que são as faces, certo? Então, pode falar. Para não errar, estou feliz usando a fórmula de Euler lá. Ai, pode ser. É porque esse aí veio antes, mas tranquilo. Pode usar a relação de Euler, certo? Que no caso é o exercício quatro, ó. Eu coloquei sem colocar ponto de errogação agora, tá? Porque, ó, nós temos uma pirâmide, nós temos sete vértices, sete faces e doze arestas. Pode falar, Helena. Você pode voltar no Euler 3, porque eu caí, a minha internet estava muito ruim. Tranquilo, Helena. Só para mim conferir. Sem problema. Espera só um pouquinho, que aí eu vejo. Pronto. Imagina, qualquer coisa vão falando. Ó, sendo BFA. Pronto, a Mariana precisa aceitar ela. Ela está desde os cinco minutos atrás. Deixa eu te falar uma coisa, galera. Eu desligo a sala de espera de vocês, ela pode entrar direto. É só ela clicar no link. Deixa eu olhar aqui. Deixa eu ver... Nem tem sala de espera. Fala para ela assim, só você clicar no link de novo que você entra. Tá bom? Ok, pronto. Vamos lá. Deixa eu voltar lá para compartilhar a tela e continuarmos. Vamos lá? Então, olha só. Vamos lá. V é vértice, F é face, A é aresta. Respectivamente. Calcule o valor da última coluna, completando o quadro a seguir. Ó, seis vértices, tem esse poliedro. Cinco faces e nove arestas. Seis mais cinco é onze. Menos nove, dois. Sete vértices, ó. Tem seis na base e um lá em cima. Sete. Sete faces, seis ao redor, triangular, e uma hexagonal, que é a base. E doze arestas. Sete mais sete, quatorze, menos doze, dois. Então, ó, cada um deles só ir contando, igualzinho o outro exercício. Tem o áudio de alguém vazando, galera. Coloquem no silencioso. Só destravem pra participar, tá? Vamos lá. Olha só. Aí, continuando, só contando. Agora, o que vocês notaram? Qual foi a resposta da última coluna? Qual foi a... Destravem o microfone e me falem. Qual foi a resposta da última coluna em todos? Dois. Dois. Isso é a relação de Euler. Que número de vértices mais número de faces menos o de aresta de qualquer poliedro convexo sempre vai ser dois. Então, isso aí a gente... Posso passar esse slide? Sempre, professor. Sempre? Então, tá bom. Ó, então, galera. Aí, ó. É a resposta da cinco. A partir dos resultados encontrados na última coluna do quadro anterior, a qual conclusão você pode chegar? Que o resultado foi igual a dois em todos os casos. Pode colocar. Todos os resultados foram dois. Certo? Mas, professor... Pode falar. Sempre vai ser dois? Nunca vai ter uma restrição? Nunca vai ter uma restrição. Se for poliedro, tá? Ok. Professor, volta no slide anterior. Uhum. Aí. Calma aí, professor. Deixa eu corrigir. Tranquilo. Vamos lá. Eu vou dando um tempinho. Qualquer dúvida, vocês vão perguntando. Cuidado para não preencher errado, que depois você precisa... Arthur, a hora que terminar a correção, me avisa para a gente continuar, tá? Tá. Professor, você já fez a cinco? A cinco, não. Vou fazer... A cinco eu fiz. É dois. Todas as colunas aqui, ó. Todas essas colunas resultam em número dois. É o que ele tá perguntando. A partir do resultado encontrado na última coluna do quadro anterior, a qual conclusão você pode chegar? Que o resultado de todos eles foi dois. Obrigada, professor. Terminei. Terminou? Então, vamos lá. Tá vazando o áudio de quem? Eu já desliguei. Olha lá. A cinco é todos eles resultam em dois, certo? Professor, volta lá. Aí. Obrigada. Pronto, Arthur. Tô terminando o segundo. O segundo? Então, depois eu te mando pelo áudio. Não, não, não. O terceiro. O terceiro e o quarto que eu tô fazendo. Tá bom. Porque senão a gente... Você entendeu como que conta, Arthur? Sim. Então, tá bom. Qualquer dúvida, galera, vocês vão perguntando e vão falando o que eu vou fazendo. Ah, professor. Professor, pode ou não? Como que conta? Como que conta? Olha só. Vértice... Olha aqui esse primeiro. São os pontinhos aqui, ó. Os cantos da caixa. Vamos usar assim essa palavra, tá, Arthur? O vértice são os cantinhos, ó. Um, dois, três. E tem três lá embaixo, dá seis. Faces seriam... Olha pro seu quarto, não sei se você tá na sala. As paredes, certo? Isso seriam as faces, ó. Então, uma, duas, três ao redor. E tem a face de baixo e a face de cima. Então, três ao redor e as duas bases. A inferior e a superior. Dá cinco. E a aresta, essa linha azul mais escura aqui, ó. Todas elas, se você contar. Não pode esquecer, Arthur, que apesar de não estar aparecendo o meu, aqui tá clarinho, ó. Aqui atrás também tem. Tem que contar as arestas. Então, vértice seriam os cantinhos da caixa. Face seriam as paredes da caixa. E arestas, essas linhas mais escuras, os cantos inteiros no formato de uma linha. Tá? Vamos lá. Arthur, qual foi? Depois eu te mando essa daí, tá? Olha só, a cinco é colocar que todos resultaram em dois. Aí, a partir da seis, a gente vai explicar por que todos resultam em dois. Ó, a cinco, todos resultam em dois. Por quê? Porque nós temos a relação de Euler, que ele provou que isso é verdade em todos. Aplicando a relação de Euler, determina os valores desconhecidos das figuras a seguir. Olha lá. Poderia contar aqui. Mas nós temos a relação de Euler. Tá? Oi, vocês estão aí? Sim, que eu estou aqui. Pronto, estou aqui. Ah, eu ainda não trago. Apareceu pra mim que a gente tinha caído. Câmbio, comandante. Então, aí, então vou continuar, tá? É que apareceu pra mim que eu tinha caído. Então, vocês estão me escutando, né? Sim, por favor. Sim, por favor. Então, ótimo. Apareceu aqui você, você... Alguém entrou e interrompeu sua reunião, mas não, então. Tá bom, vamos lá. Continuando. Então, olha só. Usando os valores desconhecidos da figura a seguir. Então, primeira coisa, ó. Uma colinha aqui pra vocês. A relação de Euler. Vértice mais face menos aresta é igual a 2. Então, só substituir, ó. V é vértice, 4. F é face, 4 também. 4 mais 4 é 8. 8 menos quanto que dá 2? Foi uma pergunta. 8 menos quanto que dá 2? 6. Então, esse aqui tem 6 arestas, tá vendo? Nem precisa fazer assim, tão longo igual o da apostila. Certo? Fui claro ou não fui claro? Vou fazer o próximo, ó. Foi? Faces tem 6. Aresta tem 12. Que número somado a 6 menos 12 vai dar 2? 8. 8. Então, a resposta da B são 8 vértices. Professor, o que é esse A? Aresta. Ah, tá. Tá bom? Olha só. Então, o que eu tô deixando claro aqui? Não precisa colocar tudo isso aqui, não. Só joga na fórmula, só joga direto na fórmula. Tá bom? Eu fiz um com... Vamos lá agora. Letra C. Olha aqui. 6 vértices, 12 arestas. Quantas faces deu o octógono regular? 8. 8. 8. Muito bom. Então, 8 faces a letra C. Do decaedro. Foi esse aqui, acho que foi o contar. Que falou comigo no WhatsApp em particular. Que aqui, ó. Tá errado. O do decaedro não tem 20 arestas. Não, professor. Não foi o contar, fui eu, o Lucas Iglesias. Ah, tá bom, o Lucas Iglesias. Eu vi o Lucas. Ó, o Lucas Iglesias falou comigo. Risquem aí na apostila de vocês. Na verdade, o do decaedro regular tem 30 arestas. Tá bom? Risquem aí pra mim. Então, olha aqui. Quem ficou com dúvida de como usar a relação de Euler, eu vou fazer isso aqui passo a passo. Ó. A relação de Euler é essa. Vértice mais face menos aresta resulta em duas unidades. Eu tenho... Vértice eu não tenho. É ponto de interrogação. Tá aqui atrás. Faces, ele me falou que é 12. E arestas é 30. Que número eu somo com 12 e tiro 30 pra dar 2? 20. 20. Então, a resposta é 20 vértices. O do decaedro tem 20 vértices. Corrige aí pra mim, tá bom? Peraí, professor. Mas o do decaedro não tinha 30? Como assim? Peraí, um de cada vez. Repete. Não, sim. Eu tô perdida. Eu tô perdida, Helena. Peraí. Helena, e você... Professor, como assim? Você falou que o do decaedro tinha 30 vértices? Nem a letra A, nem a letra B da número 6. Tá, Helena. Já, já eu volto. Deixa terminar, aí eu volto pra você. Tá bom, senhora? Não me deixa esquecer. Certo? Ok. Olha só. Professor, de onde que o senhor tirou esse 30? Ah, não é. Que na apostila tá errado esse número. O do decaedro tem 30 arestas, não 20. É isso que eu tô comentando. Tá errado. Então, risquem aí pra mim na apostila, ó. E coloca 30, tá bom? Coloca 30. Aí, olha só, olhando aqui agora... Professor, volta no hexaedro. Espera um pouquinho. Depois eu volto aqui. Olhando aqui, ó. Tá. Ó, vértice mais face menos aresta igual a 2. Isso aqui é a relação de Euler. Arthur, presta atenção nisso, que aí depois você consegue fazer os outros, tá? Ó, então você vai substituir no lugar de cada coisa. Olha aqui, que o professor fez. Eu sei que tem 12 faces no lugar do F e coloquei 12. Arestas, eu sei que tem 30, coloquei 30 no lugar do A. Agora você vai pensar aí. Que número eu somo a 12, ó, e tiro 30, que vai dar 2. Aqui tem que dar 32 essa soma. E que número eu somo a 12 pra dar 32? 20. Então descobri aqui o 20. Então a resposta da letra D é 20. Vou fazer a A. Passo a passo com vocês. Deixa eu inserir aqui, ó. Uma caixa de texto. Tem 12 vértices, a letra E, o icosaedro regular. 12 vértices. Tem 20 faces. E eu não sei o número de arestas. Tem que ser igual a 2. Olha lá, ó. Tá vendo? Tô resolvendo passo a passo essa aqui. 12 vértices, faces 20. E eu não sei. 12 mais 20 é 32. Opa, eu coloquei mais aqui, ó. 30. Que número eu tiro de 32 pra dar 2? 30. 30. Então a resposta da letra E é 30. Tá vendo? Então sempre usando essa fórmula. Quem não pegou os três primeiros, depois tenta usando a fórmula, que não tem erro. Aí, acho que foi a Amanda que me perguntou. Professor, isso é válido sempre? Sempre. Essa relação de Euler vale sempre. Que vértice, mais face, menos arestas, sempre resulta em duas unidades. Tá bom? Vamos lá? Agora, página 270. Não, mas professor, então é 17 as arestas? 30. Peraí. 30 arestas da letra E. 30. Mas eu contei aqui. É porque tem as lá de trás, né, Valentina? Que não dá pra ver aí da frente. Tá escondida. Professor. Oi? Você tem gato? Tenho, mas não é o meu. O meu tá quieto. O meu tá deitado em cima do meu livro. Professor, eu tô ordenhado com o meu gato. Qual que é a resposta da letra D? Letra D é 20. Ah, tá. Ô, professor, professor, eu tô aqui no telhado com o meu gato. Olha lá o chão, a rua. Tá bom, Joaquim. Vamos lá. Sete. Cite cinco objetos que tenham formatos que lembrem um prisma. Um só. Vai lá. Um aluno cita. O que começar falando... Eu pesquisei, professor. Eu admito. Mas pode falar. Não tem problema. Fala. Eu coloquei lá chave de fenda. Aqui, um negocinho lá. Não, não. Chave de fenda não. É chave de rosca, né? Sim. Tipo a inglesa lá. É chave de rosca. Olha, eu colocaria geladeira. Parafuso. Microondas. Não é verdade? Aqui de casa. Olha lá. Prisma. Desde que ele seja regular. Prisma é aquela caixa, tipo a caixa de sapato. Que a base inferior e a superior são iguais. A mesma coisa. E ao redor são quadriláteros. Então, olha ali o que a pochila coloca. Um baú, uma geladeira, um microondas, um livro. Pode falar, Maria Clara. Eu coloquei toplerone. É a caixa de um chocolate. Ele é... Ah, triangular. Ele é retangular. É, pode ser. Não é aquele que tem um triângulo? Que a caixa é formato. Tem um chocolate que é... É, a caixa é em formato de triângulo. De barra de ovo. Posso falar uma coisa? Ele vai ser o formato do exercício 14. Que teve... Acho que foi a Maria Paula, ou a Maria Clara, que falou comigo no particular. Falei, professora, eu sou péssimo em desenho. O 14 vai ser o formato desse chocolate. Vamos lá. É, o formato da Cate de... É mesmo. É, isso. Vamos lá. Em qualquer prisma reto... Tá vazando o áudio de alguém cantando. Em qualquer prisma reto, qual é o formato das faces laterais? É um retângulo. Sempre um retângulo. Prisma reto, sempre a face é retangular. Tá bom? Qual é a posição entre as bases? As bases têm que ser paralelas, a 9. Sempre as bases têm que ser paralelas. Ó, paralelograma. A face é retangular. Professor, professor. Pode falar. Eu coloquei paralelograma. Tá bom. Tá certo, né? Tá certo, Lucas. Agora, eu li a 10. Qual é a posição relativa entre as bases de um prisma? Qual que é? Elas sempre são paralelas. Ou seja, elas estão paralelas. Isso. As bases paralelas. As faces, olha lá. As bases paralelas. Hoje nós vamos dar uma olhadinha em pirâmide. Vocês vão ver a diferença entre um e o outro. Professor, sabe qual que é mesmo a vértice? Vértices são os pontinhos de encontro. Os campos. Não, mas... Então, deu 20, só que senão não dá o 2. De qual que você tá falando, José? Letra D, número 6. D, 6. Ô, José, é 30, não é? É 30, José. Por isso que eu corrigi. A aresta é 30. Ah, tá. E a aresta é 20. É. Risca essa aresta aí, que tá 20. Na verdade, ela é 30. Tá bom? Então, que toda hora tava dando 20. É, exato. É que a apostila só preencheu errado. Vamos lá. 11. Em relação ao formato e o tamanho, o que podemos afirmar sobre a base de um prisma qualquer? Que ele sempre tem o mesmo formato, tem o mesmo tamanho. Professor, eu coloquei que elas são congruentes. Pode ser, tá ótimo, Helena. Congruente é a palavra pra igual em matemática. Eu coloquei, são congruentes, pois possuem a mesma forma e o mesmo tamanho. Fechou, Lucas. Eu vou publicar igual, mas... Ó, e tá certo também. Todas essas palavras são sinônimos. A Helena colocou congruente, só. Aí a apostila ainda explicou, pois as mesmas formas e o mesmo tamanho. Tá bom? Mas congruente já diz isso. Já diz que tem a mesma forma e o mesmo tamanho. Tá bom? Certo? Certo. 12. Certo. Alguém quer ler o 12 pra mim aí? Planificar... Espera que alguém já começou, aí você lê o próximo. Vai lá. Quem tinha começado pode continuar. Planificar nada mais é do que representar toda a superfície de um código em um plano. Para fazer uma planificação, devemos observar todas as partes de um sólido geométrico e desenhá-las em um papel, considerando as medidas de cada face e a quantidade de arestas e de vértice. Tenha em mente que, ao recortarmos e dobrarmos uma planificação de um sólido, devemos ser capazes de montá-lo novamente. Essa passagem do 2D para o 3D pode não ser assim tão simples, já que nem todas as figuras planas geram formas geométricas espaciais. No caso do cubo, por exemplo, tem entre as várias maneiras diferentes de agrupar em um plano, os 6 quadrados que o compõem existem apenas 11 modos de criá-lo. Observe. Note, isso aí foi o que a Vitória leu para a gente, note que a planificação a seguir não forma um cubo. Olha ali. Com base nessas informações, desenhe uma possível planificação do prisma reto de base retangular. O que eu quero que fique claro para vocês, galera, tem várias maneiras de vocês desenharem, mas olha aqui. Eu vou colocar um exemplo. Sempre nós vamos ter, ó, não dá para ser, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não dá para você ser assim, tudo na horizontal, porque você não vai conseguir fechar, vai ficar faltando as bases. Então, o que nós temos aqui, ó? Vocês podem desenhar do jeito que quiserem, desde que tenha 4 retângulos e um de cada lado. Pode estar aqui, pode estar aqui, pode estar aqui, tanto faz, certo? Isso aqui é só uma representação. Isso é resposta pessoal. Você pode pôr esse aqui, ó, que eu estou com o mouse em cima, você pode pôr ele aqui, ele aqui ou ele aqui. Mesma coisa esse aqui, ó. Pode estar aqui, aqui e aqui. Só isso. 13, esse é a resposta pessoal, esse 12 era a resposta pessoal. 13, vai lá, acho que foi o Pedro que tinha pedido, né? Pode ler, Pedro. Pedro, está aí? Ele deve estar desenhando, né? Então, vamos lá. Quem foi a outra aluna que tinha pedido para ler? Pode ler. Pode ler. Fui eu, professor. Vai, Valentina. Então, pode ler, fazendo favor. Observe a planificação dos prismas a seguir. Considere o exemplo apresentado e o que podemos afirmar a planificação dos prismas retos. Então, professor, essa que eu não consegui fazer, porque eu não entendi. Eu pedi para ler a 12 porque eu tinha feito. Mas a 13 eu também fiz. Não tem problema. É isso aí. Por isso que no dia da correção eu quero vocês participando, que é para tirar essas dúvidas. Ele quer uma relação, ele quer uma relação entre os lados da base e ela planificada. Olha o que eu quero que vocês prestem atenção. A base daqui, ó, pentagonal, tem cinco lados. Pronto. Pode falar. É, eu coloquei assim. Pode falar. Isso, base perpendicular com o lado. Só que, ó, uma relação mais... Não tá errado, Ari. É uma relação. Só que com o lado, tá bom? Mas uma legal que seria aqui que eu colocaria assim, ó. A base não tem cinco lados? A base tem cinco lados. Certo? Dois polígonos congruentes. Então, nós temos aqui, ó, cinco retângulos e as duas bases. A base tem seis lados. Nós temos seis retângulos e cinco lados. Oi, seis lados na base, ó. Tá vendo? Seis retângulos. Então, a quantidade de retângulos que você vai desenhar é igual ao número de lados da base. Coloquei assim, ó. Essas planificações são sempre compostas de retângulos. E a quantidade igual de arestas da base. Ou seja, base tem cinco lados, cinco retângulos. Base tem seis lados, seis retângulos. Então, pode colocar assim. O número de retângulos vai ser igual ao número de lados da base. O número de retângulos vai ser igual ao número de lados da base. Essa é a ideia. Certo? O número de retângulos vai ser igual ao número de lados da base. Ele colocou a aresta da base, que são os lados da base. Posso continuar? Repetir, o número de retângulos será igual ao número de lados da base. O número de retângulos será igual ao número de lados da base. O número de retângulos será igual ao número de lados da base. O número de retângulos é igual ao número de lados da base. O número de retângulos é igual ao número de lados da base. No 14, eu não sei se o meu prisma ficou muito certo. Deixa eu ler o 14 aqui. Desenhe, eu vou colocar aqui. Posso passar, galera? Pode. Não. Pode. Não? Vai lá. Eu vou lendo com vocês enquanto terminam. Desenhe um sólido geométrico formado por dois triângulos e três retângulos. Lógico que a perfeição... O meu vai estar lindo, vocês vão ver. Mas é porque... Por causa que é, como se fala, de computador. Mas realmente, desenhar... Mas qual coisa eu faço e dou uma ideia para vocês aqui. Vou passar aí, hein? Olha só. Eu vou diminuir. Vitória, olha como eu faria se eu estivesse em sala de aula com vocês. Eu desenharia um triângulo aqui. Vou colocar ele mais embaixo. Está vendo? Vou desenhar o mesmo triângulo. Vou desenhar o mesmo triângulo, colocar um pouquinho mais para cima. Está vendo? Aí, o que eu iria fazer? Eu iria ligar os vértices do triângulo. Professor, rapidão. Que hora já acaba a aula? O meu deu um pouquinho errado. Deu até 10 e meia. Está bom? Assim que eu nunca... Mas professor, hoje tem aula de lipe nesse tempo? Não tem? Professor, a gente tem aula de lipe hoje. Tem sim. Tem, sim. Tem, sim. Tem, sim. 10 e meia. Tá bom. Mas a aula é minha por enquanto. Nós vamos indo. Fique tranquilo que depois eu vejo isso com vocês. Ô, professor. Está vendo o jeito que o professor está desenhando? Eu desenharia assim com vocês. Olha o que eu fiz. Eu desenhei dois triângulos e liguei os vértices dele. Olha como que ficou. Esse aqui que eu falei que ia aparecer o chocolate... Qual que é o nome do chocolate? Obrerola. Exato. Certo? Olha o da postura. O professor, hoje tem duas aulas. Hoje tem três aulas. Não sei. Sim. É? Sim. Sim, vai ser feriado. Olha lá. Ficou assim o desenho. Está vendo? Eu desenhei agora com vocês. Ô, Prô. Pode falar. É a página 274. Isso. Ah, está 273 ali, né? É a página 274, galera. Olha lá, o 14. Está vendo? Eu desenhei esse aí agora com vocês. Olha aqui, o da apostila. Professor, professor. Pode falar. Fala, Rafael. Então, em vez de fazer esse jeito aqui, eu fiz assim, ó. Deixa eu ver assim. Ah, você fez ele em pé. Tranquilo. Até está certo, porque as bases são os triângulos. O Rafael, galera, colocou ele em pé. Não tem problema. Está certo. Eu também, por isso agora. Tranquilo. Deixa eu ver. Certo, Ari. Ficou legal, tá bom. Professor, não está certo? Deixa eu ver. Vira a sua câmera. Fala e vira a sua câmera para você aparecer aqui para mim. Aqui. Coloca de novo, Vitória. Eu estava olhando aí. Pedro, está certo? Está certo, Vitória? Vamos lá, então. Esse aqui é a resposta pessoal. Deixa eu ver, Valentina. Coloca aí para mim, dá uma olhadinha. Ai, ficou bom, Valentina. Tá bom. Tá bom? Corretinho. Usou régua. Muito bom. Agora, o 15. Entre as planificações apresentadas a seguir, qual delas forma um cubo? Qual delas? A gente acabou de fazer. A letra B. A letra B. Os outros não tem como fechar e formar um cubo, só se você cortasse. Só se você usasse uma tesoura para cortar. Tá bom? Tá. Então, letra B, o 15. Agora sim, ó. Pirâmide. Página 276. Vamos lá, que aí vocês conseguem ir para a aula de líquido. Professor. Pode falar, Isa. Você pode voltar lá rapidão naquela figura? Na figura? Essa aqui? É. Aí, Isa. Tá, obrigada. Pronto? Já olhou? Tá. Então, tá bom. Olha lá, Pirâmide. Página 276. Todo mundo. Professor, eu ainda não consegui pegar a aula de exercício 6. Ah, não. No final da aula, depois que eu parar de gravar, você me fala que eu vou te mandar. Fica tranquila, tá? Eu não esqueço de você, não. Deixa eu até escrever aqui. Qualquer coisa nem que eu tenha que te mandar pelo WhatsApp, Helena. Você não vai ficar sem. É, professor, eu também vou precisar do exercício 13 de uma foto. Da resposta do exercício 13. Depois vocês me pedem no... Ah, o exercício 13. Tá. Mas vocês me pedem no WhatsApp, qualquer coisa? Mas eu vou escrever aqui. Pedro Figueiredo, né? É. Mas aí lá vocês podem... Só pra vocês não perderem a próxima aula. Figueiredo, tá bom? Tá. Mas eu mando sem falta. E dúvida, vocês podem... Por mais que eu já corrigi exercícios, não tem problema. Dúvida, vocês podem me mandar por lá. Às vezes eu demoro um pouquinho que eu tô dando aula em outras turmas, mas a hora que eu olho eu já respondo. Pirâmide. Página 200... Pirâmide desse. Página 276. Outro grupo muito importante dos poliedros, um dos modelos mais famosos, é o encontrado das pirâmides do Egito. Certo? Olha isso. Então, primeira coisa, vamos diferenciar um prisma de uma pirâmide. O prisma tem duas bases. A pirâmide, não. Olha, a pirâmide só tem uma base. Oposto a essa base, a gente tem um vértice. Certo? Prisma tem duas bases paralelas. Pirâmide, não. Pirâmide só tem uma base. O outro oposto a ela é um vértice. Outra diferença. Ao redor do prisma, nós temos quadriláteros, retângulos, quadrados. Ao redor da pirâmide, que passe é essa ao redor da pirâmide? Que figura é essa ao redor dela aqui, na frente? Quem pode me falar? Que figura é essa aqui que forma os lados do... Está vendo aqui? Da pirâmide. Não ouviu, fala de novo. Alguém falou. Um triângulo. Triângulo. Então, olha só. Características da pirâmide. Todas as faces laterais são triangulares. Certo? Todas as faces laterais, triangulares. Outra característica. Cada uma dela apresenta uma única base. Oposta a um único vértice. Então, olha só. Vamos lá. Prisma tem duas bases. Superior e inferior. Pirâmide só tem uma base. Ao redor do prisma, vamos usar assim, são retângulos. Triângulos, paralelogramo. Ao redor da pirâmide, são triângulos. Então, e a nomenclatura dela vai ser igual a do prisma. Igualzinho. Quantos lados tem a base dessa primeira pirâmide? Quantos lados tem a base dessa primeira pirâmide? Quatro. Dessa primeira aqui. Três. É, base. Não tem três lados da base? Uma, duas, três. Então, ela é uma pirâmide triangular. Aqui, a base não tem quatro lados? Uma pirâmide quadrangular. Certo? Quantos lados tem essa aqui? Cinco. E é pentagonal, né? Isso, pirâmide pentagonal. E essa? Seis hexagonal? Hexagonal. Isso. Tá vendo? Então, a nomenclatura de pirâmide e de prisma é a mesma. Só que você fala pirâmide triangular. Se fosse prisma, prisma triangular. Certo? Certo ou não, galera? Respondam pra mim aí. Certo. Certo? Olha os elementos da pirâmide que eu coloquei. Não tem pra vocês a pochila de teoria. Mas eu coloquei pra vocês aqui. Quem ficou com dúvida, dá uma olhadinha aí, ó. Naquela do exercício 3 de relação... Professor, o José caiu. Fala pra ele só voltar que tá liberada a sala, tá? Vamos lá. Vértice, mesma coisa, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. São os pontinhos que a gente contou do poliedro. Arestas são as linhas. Só que eu quero que prestem atenção. Nós temos aresta aqui no chão também. Então, normalmente, nós falamos assim, ó. Aresta lateral, essas daqui. As que estão aqui, ó. E aresta da base. As que estão na base. Tá bom? Quando afirmar... Não tem isso pra vocês. Pra vocês, ele chama só de aresta. Mas uma informação importante, quando vocês forem ler qualquer coisa... Quando falarem das pirâmides e falarem aresta lateral, nós estamos falando nessas aqui, ó. Uma, duas, três, quatro. A aresta da base são as arestas que compõem a base. Essas aqui. E aí nós temos a face. Só que nós também temos, ó, a lateral e a face da base. Base e face lateral. Certo? São só os elementos que não tem pra vocês aí na apostila. Mas é só a caráter de informação. Arestas são igualzinho de prisma. São as linhas que delimitam o sólido. Nós temos arestas que estão ao redor, as laterais, e as arestas que compõem a base. Certo? E a face também. Nós temos as faces laterais, que são, por exemplo, na sua sala e no seu quarto, as paredes ao redor, suas faces laterais. O chão e o teto, suas faces que são as bases. E agora o exercício 1, ó. Vamos resolver aí o 16, só pra não... Observe as pirâmides apresentadas anteriormente. E responda. Pode falar. Ah, não, não, não. Vamos lá. Então tá, qual coisa pode perguntar, tá? Não precisa ficar com vergonha, não. Qual a relação entre o número de faces e o número de vértices de uma pirâmide? Vamos lá. Vou dar um tempinho. Conta em quantas faces... Conta aqui, ó. Nessa aqui que é a mais fácil, a quadrangular. Conta quantas faces tem e conta quantos vértices tem. Me falem alguma coisa. Cinco faces. Isso. E cinco vértices. Ou seja, qual é a relação... O número de faces é o mesmo do número das faces. Então você só precisa contar as vértices pra saber o número de faces dos triângulos. Muito bom. Eles são iguais, certinho, Valentina, e certinho, Pedro. O que você pode notar nas pirâmides? Que o número de faces e o número de vértices são iguais. Essa é a relação. Aí foi que a Valentina falou. Se você contar o vértice, você nem precisa contar as faces. Ou vice-versa. Certo? Qualquer coisa conta aqui, ó. Faces. Uma, duas, três, quatro e cinco com do chão. Vértices, ó. Pontinho. Um, dois, três, quatro, cinco. São iguais. Letra B. Qual é a relação entre o número de vértices e o número de lados da base? Contem o número de vértices e contem o número de lados da base. Pode ficar na quadrangular aqui mesmo. Aí me falem o que vocês podem responder aqui. São iguais também. São iguais? Quantos lados tem a base aqui, Francisco? Quatro. Quatro. E quantos vértices tem essa pirâmide? Cinco. Cinco. Ou seja, o número de vértices é sempre uma unidade a mais do que o lado das bases. Olha lá, ó. O número de vértices é uma unidade maior que o número de lados da base. Ó. A base tem quatro lados. A pirâmide tem cinco vértices. Por quê, professor? Porque tem quatro vértices no chão e um oposto à base. Olha aqui. Três vértices têm a base. Mais um lá de cima, quatro vértices. E aqui tem três lados. Então, a relação entre vértices e número de lados da base é que o número de vértices é sempre uma unidade maior que o lado da base. Então, olha aqui. A base aqui, pentagonal, tem cinco vértices. A pirâmide vai ter seis vértices. A base aqui tem seis lados, tem seis vértices. A pirâmide total vai ter sete vértices. Porque o número de vértices é sempre um número maior que o número de lados da base. Tá? Isso aí é só exemplos pra gente ter uma noção. Quando perguntar relações, isso que eu quero que vocês prestem atenção. Quando perguntar relação é achar uma função, uma fórmula. Tipo a relação de Euler. Euler provou que aquilo lá é verdade. Então, quando ele pediu, deu uma relação, é você explicar alguma coisa sobre ela. Por exemplo, o que a Valentina explicou na letra A. Se você conta o número de faces, você não precisa contar o de vértices. Porque eles são iguais. Isso é uma relação. Tá? Agora, eu vou fazer o 17 e o 18, só porque não tem na teoria. E depois ele vai ficar. Vou passar, tá bom? Desenhe a planificação de uma pirâmide de base triangular. Vou pôr uma pirâmide de base triangular aqui pra vocês. Toda vez que forem desenhar planificado um sólido, desenhe a primeira base dele. Vou desenhar aqui, ó. A base é um triângulo. Não é uma prisma de base triangular. Quantos lados tem a base? Foi uma pergunta. Quantos lados tem a base? Não, 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 não. Quantos lados tem a base? Três. Ah, que pronto. Três lados, olha aqui, ó. Quatro. Um, dois, três. Não, não é quantas faces. É quantos lados tem a base. A base tem três, ó. Uma, duas, três. Então, você vai ter três triângulos ao redor. Olha como que fica. Tá vendo? A base e os três triângulos que se vocês fecharem, como se fosse fazer um pacote, planifica ele certinho. Tá bom? Isso é a planificação de uma pirâmide de base triangular. Pode falar. É pra desenhar o triângulo e depois a planificação? Não, só esse aqui. Só a planificação. Porque você tem ele ali em cima. Professor, se o senhor fosse fazer em sala de aula, como que o senhor faria? Deixa eu só fazer um pra vocês aqui. Eu iria colocar... Eu não vou conseguir encaixar certinho, tá? Mas eu vou tentando aqui. Eu colocaria assim, ó. Desenhei a base. Tá vendo? A base tá cinza aqui. Eu colocaria um triângulo aqui. Deixa eu tentar encaixar ele. Olha lá. Colocaria um triângulo aqui. Aí. Coloquei. Agora, eu desenharia outro triângulo. Contra o Z. Deixa eu virar ele. Colocaria ele certinho aqui, ó. O professor tá meio tortinho, porque... Aí, ó. Colocaria aqui. Tá vendo? E agora, desenharia outro triângulo pra colocar aqui. O plano. Cada um na ponta. Ó. Aí ficaria assim. Pode falar, aí. Ah, mas ficou assim. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Tá bom, Ari. Tá ótimo. É desenho um triângulo e desenho um de cabeça pra baixo no meio dele. Tá ligado. Ó, o 18. Desenha a planificação de uma base... De um prisma... De uma pirâmide de base hexagonal. No 18, pode começar desenhando um hexágono. Hexágono tem quantos lados mesmo? Seis. Então pode desenhar qualquer figura de seis lados. Professor, eu vou fazer cada lado do hexágono de um milímetro. Vou fazer igual a da Amanda, tá bom, professor? Oi? Vou fazer igual a da Amanda, tá bom? Tá bom. Ó lá, o professor na 18 já desenhou... Já desenhou o hexágono, ó. Tá aqui. Agora aqui, só você desenhar um triângulo em cada lado do hexágono. Você vai ver. O meu ficou bem estranho aqui. Toda vez que for planificar pirâmide, é isso. Desenha a base e desenha um triângulo em cada lado. Pode falar, Helena. É muito difícil desenhar isso. É, desenhar o hexágono é mais trabalho. Fica igual uma flor. Fica igual uma... Ô, Helena, mas ó, depois a gente vai montar e eu vou mandar já pra vocês. Vocês só vão imprimir, aí a gente vai recortar e montar ele. Não vai precisar desenhar. O professor também é bem ruimzinho de desenhar. Tá bom. Doritos é bom. Tá bom, compadre. Tá bom. Ó, vou passar só pra mostrar como ficou o meu. Olha lá, ó. Eu desenhei um hexágono. O do professor tá um pentágono aqui. Então, é isso que eu ia falar. É, o do professor é um pentágono, tá? Ignora o do professor. De vocês tem que ter um lado a mais. Obrigado, Vitória. Olha só. Vocês vão desenhar uma figura de seis lados e vão colocar seis triângulos nos lados dele. Como desenhar no sol. É, como desenhar no sol. Ó, vou repetir. Helena, as meninas aí que estão desenhando, prestem atenção quando o professor colocou um pentágono aqui, ó. Em vez de hexágono, tá? Tá bom. Cuidado pra não colocar aí errado. Mas, senhora, eu não tô conseguindo desenhar o meu. Eu tô dando só oito lados. Não, ó. Desenha mais ou menos. Depois vocês fazem devagar, com calma. Que agora na pressão a gente fica nervoso. Só desenha mais ou menos. Depois vocês vão passar limpo. Pode falar quem falou pro outro. É pra ficar assim, ó. É pra ficar assim? Deixa eu ver. Ah, ele fez. Parece aquela estrela de Davi, né? Pera pra gente. Pera pra gente. Pera pra gente. Pera pra gente. Eu preciso desenhar, tipo, a pirâmide inteira ou a planificação? Ô, professor... Planificação. Tá bom. A chamada, você vai tirar print ou vai fazer a chamada oral? Vou fazer a chamada. Vou decidir, tá bom? Vou decidir. Bru, o meu ficou bom. Ficou bom, José? Meu não. Desenha mais ou menos, galera. Depois a gente dá uma olhadinha, tá? Porque vocês têm aula 10h30, senão vocês vão conseguir fazer intervalo. Agora nós temos os não poliedros. Todo mundo olhando no computador. Que na apostila de vocês, ó. Na apostila de vocês, ó os não poliedros. Tá vendo? Agora nós vamos ter curvas. Nós temos o cone, o cilindro, a esfera, um cone faltando um pedaço. Esses são os não poliedros. Professor, por que que são não poliedros? Porque poliedro tem que ter os lados com polígonos. E aqui nós não temos figuras planas, ó. É curva, certo? Então, e a apostila de vocês chama, ó, o sólido geométrico com uma ou mais superfície curvas, chamam-se de não poliedros. E a apostila, ó, poliedros e não poliedros. Coloquei um resuminho aqui pra vocês, ó. Os poliedros são formados apenas por superfície planas. Os não poliedros possuem curvas, tá bom? Pode ter superfície plana. Não, isso aqui não tem na apostila de vocês. Eu coloquei só pra dar uma diferenciada, tá bom? Tá, tá. Olha só. Dentre os poliedros que nós trabalhamos, nós temos os prismas, três prismas aqui. E uma pirâmide. E os não poliedros que nós vamos trabalhar são a esfera, o cilindro e o cone. Agora sim é da apostila de vocês. Tá bom? Então, ó, vou voltar. Só foi uma informação a mais. Tem curva, não é poliedro. São, nós vamos chamar de sólidos de revolução. Tá bom? Aí tem a diferença. Depois eu anexo essa parte pra vocês, pra ficar bem legalzinho pra hora de ficar com dúvida. O que é poliedro, o que não é poliedro. Certo? E agora é da apostila de vocês certinho. Sólidos de revolução. Os sólidos de revolução são aqueles obtidos pela rotação de uma figura plana em torno de uma reta, denominada eixo. Olha isso aqui. Se eu começar a girar esse retângulo aqui, ele vira esse sólido. Se eu começar a girar esse, ele vira esse aqui. Se eu começar a girar esse bem rápido, vocês vão enxergar esse aqui. E esse aqui, se eu começar a girar, olha o que ele vira. Isso são sólidos de rotação. Alguma coisa que você gira. Normalmente, em sala de aula, o aluno faz... Olha a minha imagem aqui. O aluno faz isso aqui com o lápis. Vocês estão vendo? Estão enxergando ou não? Oi. Oi. Já mexeram a lapiseira, o lápis assim, que parece que fica curvado? Isso é rotação. Você está girando alguma coisa. Então, olha só. Nós temos o cilindro. Se eu pegar esse retângulo, olhando aqui, se eu pegar esse retângulo e girar ele em torno desse eixo aqui, dessa reta, bem rápido... Rotação. Olha lá. Girar ele, nós vamos obter o cilindro. Está vendo? Então, o cilindro é um sólido de rotação. De revolução ou de rotação, pode ser? Ele em torno do retângulo. Olha agora aqui. Olhem na imagem. Coloquei para vocês aí. Olha eu girando um retângulo. Viram? Então, isso é o cilindro. Vou repetir. Tem um retângulo amarelo. Se você rotacionar ele, você forma um cilindro. Correto? E a forma planificada do cilindro, planificar é abrir. Olha o 19 pede para vocês, o exercício 19 da 277, pede para vocês desenharem um cilindro planificado. Olha como que ele fica. Um retângulo e dois círculos. Por quê, professor? Pode falar, Amanda. Eu fiz um retângulo e aí eu pus um círculo de cada lado. Certinho, Amanda. Isso aí. Está vendo? Seria uma folha de sulfite. Quer ver? Se eu pegar uma folha de sulfite, é um cilindro. Quando eu vou abrir esse cilindro, está vendo? Viro o retângulo e as duas bases. Aí nós temos também o cone, da página 278, que se eu girar esse triângulo em torno desse eixo, eu formo um cone. E a forma plana do cone, olha aí, é um setor circular e um círculo. Certo? A planificação do cone. E por último, sólido de revolução, nós temos a esfera. Se eu girar um semicírculo em torno de um eixo, olha lá, vou girar ele, nós vamos obter a esfera. Porém, a esfera não tem planificação. Porque não dá, não dá para abrir ela e desenhar. Certo? Então, esses são os exercícios de tarefa que vocês têm que anexar no CISFLAMING. Ufa, falei hoje, hein? Professor, tira a pente da chamada para a gente ir embora, por favor. Espera aí que eu vou voltar lá no que a Heleninha pediu. Eu vou parar de gravar agora porque ficou longo. Ficou uma hora. Por favor, professor, eu quero comer isso aí. Todos vamos falar como é que? O que é que eu faço chamada para você? Eu faço agora, irmão. Eu vi, eu vi agora o logo. Eu coloquei o logo errado. Não mandem esse aí lá que eu vou colocar.